E fala aí rapaziada, eu sou o Tio e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje mais um vídeozinho da nossa série aqui reagindo às torcidas de Portugal, ou como vocês dizem, Klax. Como sempre eu vou estar reagindo aqui às torcidas do Sporting, do Porto e do Benfica, porém, hoje eu vou trazer duas torcidas aqui diferentes que eu nunca trouxe no canal. Hoje eu quero reagir com vocês à torcida do Mancha Negra, que eu acho que é do... da Acadêmica? Acho que é assim alguma coisa que fala. Muita gente pediu no último vídeo e também vou reagir à torcida do Fama Boys, que é do Famalicão, que a galera também pediu no último vídeo. Então se você quer que eu reaja à sua torcida do seu time, que é um time considerado menor em Portugal, comente aí, deixa bastante like. Se você vê que tem alguém que já comentou sobre a sua torcida, dá like no comentário da pessoa também, que no próximo vídeo eu vou estar trazendo, como sempre, torcidas menores, torcidas diferentes, para a gente estar conhecendo aqui juntos. Outra coisa, rapaziada, vocês não estão vendo que a qualidade de vídeo vai estar inferior, vai estar pior, porque eu estou gravando com o meu celular. Eu uso o meu celular para transferir o vídeo da câmera para o computador. Porém, a pecinha que eu fico tirando do cartão de memória do celular quebrou. Então não tem como eu ficar tirando e colocando mais. Eu vou ter que gravar por enquanto com o celular, tá? Vai diminuir um pouco a qualidade, mas não tem jeito. Bom, antes eu queria também agradecer aos dois membros do canal, que é o Fábio Aguiar e o Guga Estavo, né? Que é o Gustavo Silva. Muito obrigado a vocês dois, tá? De coração mesmo. Ajuda demais o canal, você virar membro. Se você puder e quiser, galera, vira membro do canal, que vai estar ajudando demais, tá? Futuramente eu crio um grupo, alguma coisa, para a gente estar conversando melhor, beleza? Então eu vou deixar de enrolação, que eu já enrolei demais, na real, né? E vamos começar o React. Vamos começar por quê? Vamos começar pela Mancha Negra. Mancha Negra do Boys, 1985, do Acadêmica. Eu separei o vídeo aqui do Augusto Fantástico. Acho que é assim que vai falar. Lembrando que todos os vídeos vão estar aí embaixo, na descrição, todos os créditos aos autores dos vídeos, tá? O vídeo é de 2011 e 2012. Então vamos dar uma olhadinha. O vídeo tem dois minutos, mas eu vou reagir um minuto e pouquinho, que é igual os outros vídeos, beleza? Então vamos lá. Então vamos lá. 3, 2, 1 e gol. O cara só com o microfone, Zão. Caraca! Nosso nome é Mancha Negra! Nosso nome é Mancha Negra! E viemos pra vencer! E viemos pra vencer! Eu tô... Onde é que você envia a bola? Não entendi. Vamos, começa a pular, rapaziada. O cara não para de faturir. O cara não para de faturir. Eu acho que vai começar, hein? Acho muito da hora isso. Bandeirão. Só pode jogar lixa aí, né, rapaziada? Bom, vou deixando o vídeo por aqui. A gente vai... Como os outros vídeos que a gente vai estar reagindo é de um minuto e pouquinho, então eu vou parar aqui. O vídeo já estava no final também, mas beleza. Lembrando que os créditos vai estar na descrição aí do Augusto Fantástico. Cara, eu acho muito da hora torcida organizada por causa disso, dessas coreografias que a galera tem. O líder ali, né, o cara que chama, que puxa as coreografias, as músicas. O cara mandando no microfone ali, a galera tudo repetindo e, tipo, sincronia. Todo mundo ao mesmo tempo e depois vai todo mundo junto. Eu acho muito da hora, porque aí tem esses momentos assim, tipo, não sei o que, mancha negra. Aí fica aquele silêncio. Aí fala de novo e depois é a explosão. Eu acho muito da hora essas coreografias. E me surpreendeu, cara, porque eu nunca tinha ouvido falar, nunca tinha visto. Lembrando, rapaziada, eu moro no Brasil, tá? Não é porque eu nunca ouvi falar ou não conhecia que a torcida não é relevante ou algo do tipo. Deve ser em Portugal uma torcida grande, considerada. A galera deve gostar. Só que eu estou falando aqui do Brasil, do outro lado do oceano, tá? Então vamos entender isso daí primeiro. Então, assim, eu não conhecia, cara. Estou conhecendo graças a vocês e gostei demais. É preto e branco também, né? Igual o corintião, corintiano aqui, ó. Então já gostei também, mano. Torcida mancha negra, boys, do Acadêmica. Não sei se é da primeira divisão ou não, mas... Mano, muito bacana, muito bacana. Bom, vamos para o outro vídeo que é da torcida do Fama Boys, agora do Famalicão. O vídeo vai ser do canal Francisco Silva, também vai estar na descrição aí. E o vídeo tem dois minutos, porém a gente vai reagir um minuto e pouquinho, tá? Como a gente fez agora. 3, 2, 1 e gol! Desde o primeiro jogo, desde a primeira jornada, é prepararmos para disputar o jogo e para disputar o jogo. É de 2019. Esse é o nosso primeiro objetivo. É, tem um cara falando aí no fundo, mas não sei o que que é isso. Bom, eles estão no... Algarve? Não, Algarve não, Alvalade. Algarve, que eu fiz o último vídeo. Lá no estádio do esporte, hein? É, vai ser uma filmagem do meio da torcida, né? Diferente. Opa, tem filmagem também do jogo. Ah, do momento do gol. O cara filmou até o gol. Olha os caras provocando a torcida do esporte. Muito bom, muito bom. Muito bom. Aê, é isso. Vamos. O pandeirão ali, tradição. É, cara, não importa o tamanho. Tem que gritar, tem que cantar, que faz barulho. É só você pensar assim, 20 cantando faz mais barulho que 200 calados. Não importa o tamanho, canta. Bom, vou dar pausa aqui, porque também já deu quase dois minutos de vídeo, igual o tamanho do vídeo lá da Acadêmica, né? Do Mancha Negra. Bom, rapaziada, cara, eu nunca tinha, eu já conheço o Famalicão por causa da temporada passada que o time tinha subido pra primeira divisão e tava fazendo uma temporada incrível, cara. Começou o campeonato muito, muito bom, muito bom mesmo. Eu fiz um vídeo no canal aqui, tudo a respeito. Então, assim, eu já conheço o clube Famalicão por conta disso, cara. Um clube surpreendente aí que subiu da primeira divisão e os caras tavam lá, ficaram primeiro no campeonato, tudo. Mas eu nunca tinha visto a torcida, nunca tinha visto mais a fundo sobre a torcida, torcida organizada e tudo mais. Então, a primeira vez que eu tô vendo, Famalicão chama, cara, muito bacana. Como eu falei, eu acho legal esses vídeos, porque mostra você fora do estádio, sabe? Fora do seu ambiente. Porque você tem que ir num estádio de um rival lá, de outra cidade, outro lugar, e poucas pessoas, porque eles só separam um pedacinho do estádio pra você lá. E mesmo assim, tá lá cantando o jogo inteiro. Eu não sei se ganharam ou perderam essa partida, mas pelo visto cantaram o jogo inteiro, cara. Muito da hora, mostraram também o momento do gol da galera torcendo. E é muito bacana de ver, porque a galera fica xingando a torcida. Cara, é gostoso. Se não tiver briga, sabe? É provocação, faz parte do jogo e isso é uma delícia, cara. E dá saudade de ter isso, sabe? Porque a gente tá sem torcida as coisas nesse momento. Mas, cara, se não sair da provocação dessas coisas, é muito gostoso, velho. Futebol é muito gostoso. Mas é isso, vamos ver outro vídeo agora. Lembrando que os créditos vão estar na descrição aí do Francisco Silva. Agora vamos ver dos três grandes, como sempre, que a galera pede bastante, né? Vamos começar por quem? Vamos começar pelo Porto, porque o Porto foi o último que a gente viu no último vídeo. Então vai ser o primeiro aqui. Então esse vídeo vai mostrar a torcida sendo gravada de outra torcida. Um negócio assim. Vamos ver. 3, 2, 1 e gol. Eu sei que é no... Olha lá. Mas... Olha o barulho, mano. Nossa, você tá doido, mano. Super de Aragóis. Eu acho que tá no estádio do Benfica, né? Está da luz. Eles estão jogando contra o Acadêmica aqui. Eu não sei se é no Está da Luz, tá? Não sei. Mas é contra o Acadêmica. Açaia. Acabou o vídeo? São videozinhos curtinhos. Galera, como eu falei, a gente vai reagir a cinco torcidas aqui. Então não dá pra ver um vídeo de cada um de 10 minutos, né? Senão vai ter uma hora aqui de vídeo. Mas, rapaziada, mano, muito bacana. Eu achei legal trazer esse vídeo porque é gravado de outra torcida, sabe? Não é gravado lá no meio ou a própria torcida que grava. É gravado de outro ângulo do estádio. A torcida do Sporting e do Benfica também são vídeos desse tipo. Eu tentei trazer só vídeos desse tipo. Mas, cara, que foda, mano. Que foda. Você escutar a torcida... Você viu um barulho insubrcedor, cara? E lá do canto só, a galera cantando. Você viu? A torcida normal, gente, a galera normal, quando é de torcida organizada, a gente fica calado a maior parte do jogo. Os caras ficam lá cantando o jogo inteiro. E, mano, faz um barulho do caramba. Apesar que tinha bastante gente ali também, né? Mas, cara, a torcida do Super Dragões é incrível demais. Bom, a gente acabou de ver do Gabriel Rocha aqui do Porto. Vamos ver agora do Sporting na final contra o Arsenal de 2018. Um negócio assim, sei lá. Mas é do canal Sporting Vídeos. Vai estar o link na descrição também, todos os créditos da ele. O vídeo tem um minutinho, então vamos lá. 3, 2, 1 e gol. É contra o Arsenal. Olha lá, os caras cantando. Olha, todo mundo em silêncio, só lá cantando. Olha lá, acho que é por cima agora, né? Provavelmente é o Jubileu, né? Olha o jogador vai... Ah, o jogador vai lá com o torcedor. Vamos lá, galera. Tem que agradecer mesmo, velho. Porque os caras estão lá, não sei se ganhou ou perdeu, mas estão lá cantando e... Tem que agradecer mesmo. Olha. Só que com cachecol. Mano, que da hora, velho. Eu sei que esse jogo foi contra o Arsenal, que tá no título aqui, né? Cara, que da hora. Como eu falei, o vídeo também é gravado de outro ângulo, né? Da torcida avançada. Gravado na lateral e também por cima. Cara, é muito bacana. E o legal desse vídeo também é porque eles estão provavelmente na Inglaterra, né? Não estão no... Ali não estão no... Eu acho que não estão em Portugal. Tenho quase certeza. Se tiver também, né? Não precisam falar nada. Mas, cara, só se desloc... Ai, meu Deus do céu. Só deles ter se deslocado pra outro estádio e ter aquele monte de torcedor e os caras cantando ali pelo visto do jogo. Eu acho que já tinha acabado o jogo ali e eles não ganharam. Eu acho. Torcida do esporte também é fantástica, velho. Juveleu, tudo... Mano, é muito da hora. E é uma torcida que começou há muito tempo. Muito tempo mesmo. Eu acho que as minhas torcidas organizadas mais antigas do mundo. Do mundo não. De Portugal, né? Se não for a mais antiga. É uma das. Mas é incrível demais. Bom, ainda bem que o esporte... Legal. Eu fico feliz demais. O esporte iniciando provavelmente vai ser campeão. Não estou zicando nem nada. Estou dando meu palpite. Bom, agora vamos ver do Benfica, mano. Vamos deixar do Benfica por último hoje. Na próxima indígena do esporte. Porque a galera vê até isso. Ah, deixou a do Porto por último. T-Storce pro Porto. Eu não consigo entender vocês, mano. Eu não consigo. Bom, vamos ver a do Benfica agora. É do canal Joquim. Vai estar o link aí na descrição também. Estou suscrito a ele. Vamos lá. 3, 2, 1 e gol. É do Benfica em Amsterdã. 2013. Também é gravado pela torcida adversária. Vamos ver. É contra o Schalke, 0-4? Não sei. Ou é Chelsea, não sei. Aquele gabeludinho ali parece o Davi Luiz, né? Eu acho que é contra o Chelsea. Olha lá, olha. Vai. Olha. Lá do outro lado do estádio. Foi da hora. Os caras fazem um barulho. Ah, não tem boy lá. Fazem um barulho lá do outro lado. Tirou. Tirou. Olha o contra-ataque ainda. Caraca, mano. Que da hora. Bom, eu achei legal. Eu não tinha visto o vídeo, mas eu vi que era de longe, né? Aí eu falei, vou trazer esse vídeo aqui e vou tentar procurar dos outros também. Mas, cara, achei legal porque a filmagem é do outro lado do estádio e tá fazendo barulhão lá, galera. Do outro lado, velho. Longe pra caramba. E você só escuta a torcida cantando. Você não tá escutando ali. Eu acho que é contra o Chelsea. Parece o Davi Luiz ali. Mas o cara cantando lá e não dá pra ouvir mais ninguém. Só os caras lá do outro lado do estádio. Mano, muito foda também. A torcida do Benfica também é muito da hora. Antes que alguém comente alguma coisa, porque sempre tem esses comentários, a galera... Rapaziada, eu já gravei vários vídeos de reagir na torcida. Vários mesmo. Já gravei vídeos reagindo a torcida só pra aquela torcida no vídeo. Tipo, só reagindo a Super Dragões. Só no Namiboy. Só a Jubileu. Então, já tem muito vídeo reagindo às torcidas de Portugal aqui no canal. Muito. E tem muito conteúdo. Então, rapaziada, às vezes nesse vídeo você fala... Ah, a torcida do... O vídeo do Benfica nem foi tão legal. Às vezes pra você não foi, mas tem 30 vídeos que eu já reagi aqui. Sabe? Às vezes você tá querendo que eu reaja a um vídeo deles tipo em Dortmund. A torcida do Benfica. Tô dando um exemplo aqui. Eu já reagi. Eu já trouxe no canal. E, mano, é foda demais. Eu sei, mas... Às vezes o vídeo que você tá querendo que eu reaja eu já trouxe no canal. Por isso que eu tô trazendo outros vídeos diferentes. Porque não tem mais vídeo pra me reagir. É difícil. Mas é isso, galera. Lembrando que não tô aqui pra falar... Ah, essa torcida é melhor que a outra. Não. Só pra gente conhecer e ver juntos. Eu acho muito legal esse quadro aqui no canal. Porque eu conheço torcidas novas. Hoje a gente conheceu aqui do Mancha Negra, né? Acho que é assim que fala. Mancha Negra, não é? Mancha Negra Boys e do Fama... Fama Boys, que é do Famalicão. Cara, espero que vocês tenham gostado, rapaziada. Não esquece de deixar o like. Se inscrever no canal se não for inscrito. Me segue nas redes sociais aí embaixo, na descrição. E também me segue lá na Twitch, que eu tô fazendo live quase todo dia, tá? Então é isso. Até o próximo vídeo e tchau. Tchau. Tchau.